Assim como nós que nascemos do ovo, a borboleta nasce também Só que o ovo dela é bem pequenininho, também puder O filho dela é bem menor do que um pintinho Bom, vamos contar a história da borboleta, né? Vamos lá! Borboleta põe o ovo numa folha E vai embora, e vai embora E o ovo fica lá Lá, 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 o ovo fica lá Passa o tempo e lá de dentro do ovo sai uma lagarta Lá, 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 lagarta, sai uma lagarta Quer dizer que a lagarta nasce do ovo da borboleta? É, mas não parece filha dela, não Não tem asa, tem um monte de perna, é peluda Diferente, né? É, o pintinho é mais parecido com a gente, né? Tem duas pernas, um pico e é mais bonitinho, né? É, faz piu-piu Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu Vamos voltar pra lagarta Faz o toque-toque aí Lá, 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 lagarta, sai uma lagarta Lá, 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 lagarta, sai uma lagarta Já sai, já sai com fome Come, come a casca do ovo E anda, anda e come, come E acha tudo gostoso Co, 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 e acha tudo gostoso Um dia a lagarta resolve se pendurar Troca de pele, joga as pernas fora Fica que nem um pacotinho Até o nome ela muda Pupa, 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 lagarta vira pupa Pupa, 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 lagarta vira pupa E ela fica lá dentro do pacotinho? Fica, uai, parece um drops toda embrulhadinha Esperta, hein? Esperta, hein? Tem de toda cor Por, por, borboleta vai de flor em flor Por, por, borboleta tem de toda cor Bom, mas espera um pouco Quer dizer que a borboleta e a lagarta são o mesmo bicho? É, com uma metamorfose no meio Ih, agora complicou Acho melhor a gente subir o tom Dia borboleta Pousa numa folha E põe ovo E põe ovo E toque, toque, toque A história começa de novo Na natureza As histórias são assim Voltam pro começo Quando chegam no fim Na natureza As histórias são assim Voltam pro começo Quando chegam no fim E-he-ei!